E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu estou aqui para mais um vídeo da série The Undertale no canal Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal se você quiser entrar E nesse ano de 2021, nós estamos com uma meta de tentar chegar a 100 mil inscritos antes desse ano acabar Então se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? Bom, vamos continuar, acabei de entrar no jogo, apareceu essa tela, a gente continua, beleza? Bora, aqui foi onde eu parei no último vídeo, né? Deixa eu tirar a seta do meio do caminho aqui Eu estou com o celular, né? A mulher me deu um celular, enfim E era para eu ficar naquela sala, né? Oi O que? O Insum se aproxima mansamente Mansamente? A carinha dele ali está meio triste, né? Mano, eu fui pego de surpresa aqui Agir Eu vou checar Ataque 5, defesa 0 Este monstro é muito sensível para lutar Tá, e tem 0 de defesa, né? Enfim Ué, mas eu não quero... Eu estou lutando? O Insum está flutuando, beleza Mas e aí, eu posso... E se eu querer ter piedade? Qual que é o botão para voltar? Tem como, não? Eu vou consolar, então, vai Começa a chorar e foge Ih, rapaz, no meio da... Eu vou começar a ler todas as falas, beleza, pessoal? No primeiro vídeo eu deixei de falar algumas, né? No meio da sua primeira palavra O Insum, do Z5 pronuncia, enfim Começa a chorar e foge Você venceu Ganhou 0 XP e 0 ouro É, dá para ver pela cara ali Que está... Não está querendo lutar, não, né? Então, eu meio que desobedeci a mulher lá Porque a mulher também... Você não ganha nada Brincadeira, mulher Vamos seguir aqui para baixo? Tem como vir para cima, não tem? O que é isso? Está escrito Pegue 1 Pegar o doce? Ah, eu vou pegar o doce Você pegou um pedaço de doce Pressione C para abrir o menu Item Doce monstro Informação Doce monstro Cura 10 de HP Tem um distinto sabor Sem alcaçuz Eu não sabia que a letra C era aquele negócio aqui, não O que é stat? É os status? Ah, tá Estou nível 1 HP 20, né? Ataque 0 Experiência 0 Enfim Arma Pauzinho Brincadeira Armadura Curativo É armadura? Aquilo ali? Não sei Ouro 0 Como é que faz para voltar? Qual o botão que vai voltar mesmo? Ah, é o X, né? Tá Eu vou então Deixa esse doce monstro aí De boa Essa é a verdade Vamos seguir para cá Eu desobedeci a mulher, mano Vamos continuar A mulher lá Capivara também Foi mais de novo Foi mais de novo Esse bicho aí, maluco Vem, vai aparecer um negócio verde ali hoje E eu acho que eu escolhi sem querer o negócio ali Ah, tá Agora eu voltei Eu tinha escolhido lutar sem querer Eu vou agir Esse bicho está toda hora vindo Agir Eu vou consolar de novo Ver se vai embora No meio dessa primeira palavra Começa a chorar e foge Beleza Tá bom Vamos lá O que é isso? Será que isso aí machuca? Mas de novo Não, peraí Agir Consolar Mas esse bicho Eu dropei E agora eu escolho Um dos lados Bom, é bem simples A escolha aqui, né Tipo Você tem de um lado É, Vitor Ribeiro do outro Bruno Henrique Bruno Henrique é esquerdo Bruno Henrique jogando muito Então é Bruno Henrique, meu amigo Ah, a verdade é essa Ué De novo ele Tá Froge pulou mais perto O bicho está E agora Aqui é que eu posso usar Aquele negócio Que eu Tá ligado Eu vou agir Vamos checar Ele tem 4 de ataque 5 de defesa A vida é difícil A vida é difícil Para esse inimigo Tá Beleza Então ele é bem fraquinho A gente tem 20 de ataque 20 de defesa Ele tem 4 e 5 Né O que que eu fiz? Tá Eu acho que eu apertei o botão Sem querer aqui, galera É Eu vou elogiar Vamos ver o que ele vai fazer aí Vai Não entender o que você disse Mas sente lisonjeado Tá Fique envergonhado Meu Deus Relutante em lutar com Ah, ele não quer lutar Então eu vou ter piedade Mas é tipo Eu não Não é ter piedade Tipo Ah, vamos lá Fugir Poupar Eu vou poupar Tá amarelo Poupar Não sei por que que tá amarelo Vou ver O que que tá acontecendo Você ganhou Você ganhou 0 XP E 2 de ouro Mas aí eu perdi vida, né Pera aí Eu tô com 15 de HP Tá Eu vou continuar ainda Aqui é o celular, né Eu vou continuar Mano, eu perdi na farofa Eu perdi Perdi pra lutar Acho que sem querer Acontece Bora Ih, a mulher tá ligando Mano Olá, aqui é Toriel Sem nenhuma razão Em particular Qual você prefere? De que que eu prefiro? Canela ou caramelo? Não costumo comer muito Isso aí, não Eu vou de canela Então tá Ué E aí Você não odeia caramelo Odeia? Não, é só Eu não Não acho nada demais Dos dois A verdade é essa Eu sei qual é a sua preferência Mas Você Torceria o nariz Se encontrasse isso No seu prato? Não, mas eu não Torceria não Proposta Obrigado por ser paciente Ué Vamos ler o que tá escrito aqui Mano, tá uma loucura Verdade Por lutar com o sapo Acabei me ferrando Eu tô com cinco de vida a menos Três em cada quatro pedras cinzas Recomendam Que você as empurre Tá Ué Ô bicho Sai daqui Piedade Ele não vai querer lutar comigo Quer saber? Ele é mais fraco que eu Ah não Ameaçar Ué Mas se sente assustado Beleza Ele tá assustado Treme Treme Sabe aqui Sapo maluco Ele não quer lutar Então eu vou ter piedade Aqui Eu vou poupar Você venceu Ganhou 0xp E 2 de ouro Acho que tá Eu tô indo melhor do que antes É que antes eu ganhava nada com nada Agora eu tô ganhando 2 de ouro Tá aí Vambora Eu tô indo sem a Sem a mulher junto Né Tá Aqui é o que eu vou cair em algum lugar Já saquei isso aqui Pera aí Deixa eu ler o que tá escrito aqui Por favor não pise nas folhas Ué Mas aí eu pisei ali quando eu entrei no jogo Toda hora vai aparecer Quase avei dano Ué Eu não posso poupar não Acho que eu tenho que agir primeiro Alguma coisa Agir Ele continua com 5 quadros de vida Tá Tá Tem que lutar Depois se eu aperto ali Tem que lutar Não tem jeito Flora Parece Não parece saber Por que está aqui Acho que agora eu posso Ter piedade aqui Ué Não posso Eu tô entendendo Como é que funciona o jogo primeiro Na verdade é essa Acho que eu vou ter que atingir ele Galera Ô amigão Quer saber Tome essa aí Não entendeu Tá Será que eu tenho que matar ele Eu sou obrigado a matar ele agora Ah e agora dá pra poupar Tá bom Acho que eu tenho que fazer algumas coisas Antes de Poupar e tudo mais Enfim Eu não vou matar ele Óbvio que o bicho não atacou Nós Quer dizer Tacou assim Nós perdemos vida Mas enfim Vamos lá Mas toda hora ele tá aparecendo Não dá nada Eu entendi Tipo aí eu tenho que Quer ver Ó como eu entendi Eu tenho que vir pra cá Ah agora eu entendi Agora eu entendi Ô velho Mas aí é toda hora Pra ver esse cara aí Eu vou elogiar Vai Tá Aí você me bateu Bobão Será que eu tenho que fugir Pra ele não aparecer mais Eu entendi Galera Eu tenho que vir por aqui Descer lá embaixo Andar um pouquinho Subir lá em cima Andar pra cá Tá Desce lá embaixo Por completo Não é isso Vem pra cá Desce lá embaixo Mas você de novo Bicho Eu vou ter piedade Tchau Toda hora aparecem os bichos assim Eu não tô entendendo muita coisa não Vem pra cá Sobe Vem pra cá Aí eu leio Você não leu a placa Lá embaixo Ih rapaz É mesmo Não era pra pisar Aí eu fui pego Aí me trollaram Pelo amor Era pra não pisar nas flores Acabou que eu pisei aqui Mas dá pra seguir Então Tá Que isso Você tropeçou em uma fila de Mold North Enfim A, B e C A Checar Seis de ataque Zero de defesa Estereotipado Cheia de curvas Atrativas Mas sem cérebro Som de gelatina Borbulha silenciosamente Tem como eu Eu vou poupar Enfim Eu Acho que eu não tô pronto Pra enfrentar esses inimigos não Daqui a pouco Eu vou ter que comer O negócio que eu peguei lá Que eu tô com três de vida Só verdade Aliás Vamos lá Eu acho que a gente tá evoluindo Porque Tipo Eu não mexeu em nada ali Tem que ser com os três Pra funcionar Calma lá Parceiro Quem disse Que você pode sair me empurrando Por aí Oxe A pedra falante Hã? Então você tá me Pedindo pra se mexer? Ok Só pra você docinho Hã? Você quer que eu me mexa Mais um pouco? É Que tal assim? Vai pular em cima da gente Ou matar nós Quer ver? Não Burrão Aí não É pra cá Essa foi a direção errada? Foi Ok Acho que entendi Aí E se empurrar de novo Desse jeito Ah Só fica assim Agora Tá Tá Mais um inimigo Você tropeçou Tem muito desse negócio no chão aqui Impressionante Não tem como eu ter piedade De início Tem como? Tem sim Vamos seguir Acho que a gente tá evoluindo A gente não morreu ainda A verdade é essa Ui Mas aí Trulou Aí você tá de brincadeira Comigo em pedra Oi Você queria que eu ficasse ali? Não Não Imagina Pode sair andando Pra lá e pra cá Aí ó Você tá me fazendo esticar as pernas Viu como as coisas são mais simples Quando você pede com jeitinho? Não Mas você é louca Você é louca Essa pedra aí é maluca Maneiro hein Ó Ui Achei que a pedra ia andar de novo Mold Noir bloqueia o caminho Então não tem como eu passar É isso É isso que dá pra entender Bloqueia Eu vou usar Não vou usar o item ainda não Tô com 3 de vida Recupera 10 de vida Aquele negócio né Eu vou imitar ele Você fica imóvel Com Mold Noir Você sente Como se entendesse o mundo Um pouco melhor Mold Noir borbulha silenciosamente Se eu fugir Vamos ver o que muda Escapei Tá Só fugir mesmo Vamos lá então A pedra ali é trollante Fala a verdade Um queijo Não mas eu quero Esse queijo está aqui Há um bom tempo Ele está grudado na mesa Ui Mas então Pega a mesa Bota no bolso E leva o queijo Junto aí Aqui é pra salvar né Saber que o rato Um dia pode sair De sua toca E pegar o queijo O que? Saber que o rato Um dia pode sair De sua toca E pegar o queijo Vai ter um rato por ali Será? Isso te enche De determinação Baita determinação Pode salvar Jogo salvo Deixa eu só ver aqui Olha lá Voltei pra 20 de HP Tô com 8 de ouro O celular tem o que? Dizer olá Sobre você Chamar ela de mamãe Ela quem? Ah pra mulher Vamos falar um goi bela Porque ela sumiu Discando Vamos ver Aqui é Toriel Você apenas queria dizer Oi bem Olá Espero que seja o suficiente Vamos ligar de novo Ué eu quero saber Sobre você Discando Aqui é Toriel Você quer saber mais sobre mim? É exatamente Bem Eu receio Que não haja muito O que dizer Eu sou apenas Uma senhora velha E boba Que se preocupa demais E a outra opção Era o que? Dizer olá Chamar ela de mamãe Flertar Não Isso é brincadeira Pode voltar É nóis Vamos seguir então Porque tipo Eu tô aqui Não era nem pra eu estar aqui Porque Era pra eu estar parado Na sala esperando lá Ela E esse fantasma Z Ele já se foi Esse fantasma Continua falando Z Em voz alta Fingindo dormir Movê-lo à força Fingi-lo Ele tá fingindo dormir Eu não vou mover esse negócio não Mas e aí Como é que eu passo? Ué Vou ter que mover então Tá Vamos ver então Ele já foi Beleza Tá Movi-lo à força Sim Aí vem Napstabluk Deixa eu agir Napstabluk Animar Flertar Checar Eu quero checar 10 de ataque 10 de defesa Esse monstro Parece não ter um Senso de humor Ih rapaz Isso é muito engraçado Meu Deus O louco O bicho é difícil Está fingindo dormir Peraí Ele está fingindo dormir Eu vou animar ele Você encara Com um sorriso paciente Realmente não estou afim agora Desculpe Ele não quer batalhar não Parece apenas um pouquinho melhor Parece apenas um pouquinho melhor Tá Deixa eu ver aqui Eu vou animar de novo Será que muda alguma coisa? Você contou uma piadinha Para o malucão Ele riu Mas aí ele está atacando nós Ele está rindo Chorando Animar parece ter melhorado O humor do malucão Posso ter piedade agora? Não Porque eu acho que Só posso ter piedade Quando fica amarelo Não entendi direito Vamos tentar ajudar ele de novo Animar Quer lhe mostrar algo Me deixe tentar Eu chamo isso de Chique Você gostou? Chapéu maneiro Chapéu maneiro Espera Avidamente Sua resposta Eu vou Eu gostei Acho que Para eu falar Gostei Tem que animar Ou não Oh puxa Eu normalmente Venho para as ruínas Porque não tem ninguém Por perto Mas hoje Eu conheci Alguém legal Eu estou falando Demais de novo Vou sair Do seu caminho Ah é nóis É jogador É jogador E aí Eu vou para o escuro Lógico Essa pizza está aí Você perdeu? Confeitaria Das aranhas Para baixo A direita Venha comer Comida feita por aranhas Para aranhas De aranhas Eu não sou uma aranha Então não vou não E aí sapinho Ah Meu amigo nunca Me escuta Sempre que converso Ele pula Meu diálogo Apertando o X Isso mesmo Apertando o X Isso mesmo Ele cancela O diálogo Tá ligado Você também não Ah você também Não Eu não apertei X Esse mal Foi induzido Foi mal Esse aqui é o seu amigo Que fica apietando X Ouvi dizer que usar F4 Faz você ter uma tela cheia Eu já estou com a tela cheia Mas o que F4 significa? Quatro Frógides Não sei como é que pronuncia Eu vi no máximo Três sapos nessa sala Isso é preocupante No mínimo Então F4 Seria quatro sapos lá Malucões Eu ouvi dizer que você é bem Piedoso Para um humano Certamente você já sabe Que o monstro Usa um nome Amarelo Quando ele pode ser Poupado Peraí Certamente você já sabe Que o monstro Usa um nome amarelo Quando ele pode ser Poupado Útil É útil É de fato Meio útil Lembre-se Poupar é apenas dizer Que você não vai lutar Talvez um dia Você terá que poupar Alguém mesmo Que seu nome Não esteja amarelo Vamos lá Tirinho Alô Ria Lá vem Eu não estou preso na sala não Eu saí de lá Eu acabei de perceber Que faz um tempo Desde que limpei Por aqui Eu não esperava A companhia tão cedo Provavelmente Há um monte de coisas Jogadas por aqui e ali Você pode pegá-las Mas não carregue Mais do que precisa Algum dia Você pode ver algo Que realmente goste Você irá querer Ter espaço Nos seus bolsos Para isso Como é que é Ui É o bicho doido Lux Se aproximou Agir Pegar no pé Não pegar no pé Eu vou checar primeiro O que ele é Seja ataque Seja defesa Não pegue No pé dele Não pegue no pé dele Tá Por favor Não pegue no meu pé Meu Deus Seu corvo morreu Pra esse Me atingiu O burrão Eu posso ter piedade dele? Não Não está amarelo? Enfim Bom Ele está falando Para eu não pegar No pé dele Ah meu amigo Você fala isso Para mim? Ah toma esse aí Vem aqui Ah vem para cá Não pegue no pé Pega brincadeira Mas aí o que acontece? Posso ir embora? Tá Eu não vou pegar no pé Afinal Alguém entende Eu entendi Depois de errar Você viu Amigão Aí agora Posso poupar Você venceu Eu ganhei 5 de ouro Respeita o jogador Que ganha ouro No jogo Sem lutar O que é isso aqui? Só há Um interruptor Só há Um interruptor Ué A barata maluca Migos P Rastejou Para perto Rastejou Tem dois bichos agora Ó Aqui está amarelo Significa que eu posso Poupar ele né Pera aí Rapidão Poupar Lala Apenas Seja você Você tem que ficar parado Será? Oxe Não liga para nada No mundo Tá bom Então Você venceu O bicho não está nem aí para nada Então Tá Aqui é uma sala Que eu devo ficar preso É o seguinte galera O bicho está com Vinte e poucos Minutos aí Eu devo voltar Para salvar de novo Piedade Eu já enfrentei Esse bicho né Então aqui Tipo aí Tu está juntando moedas Eu não sei Para que servem as moedas Essa é a verdade Não liga para nada No mundo Aí ó Estou juntando moedas Estou com 17 de vida Enfim Eu vou voltar Porque eu vou salvar o jogo Para terminar o vídeo Para a gente voltar Para cá depois No futuro Porque senão Eu vou Vai dar ruim Ô Lux Me ajuda A te ajudar Eu não vou pegar Do seu pé Valeu Ah Você é divertido Eu não matei ninguém Até agora Olé Cheira a lágrimas Ui Falou Cinco de ouro Segura o rei do ouro Aí para salvar Tem que vir para cá Aí salva aqui Tá Extinte de terminação Salvar Pronto Acho que está bom Por aqui galera Jogo salvo E o queijo Ainda está aqui Esse queijo está aqui Há um tempo Está gordado na mesa Então o jogo está salvo Na volta a gente Faz o mesmo caminho Porque eu acho que vai demorar Para vir o negócio Salvar de novo Eu vou ser sincero Para vocês Eu estou meio Um pouco perdido ainda Mas a gente está vivo É importante estar vivo Vocês veem aqui A gente tem o doce Monstro Para devorar ali Mas é o nome de monstro É meio difícil de usar Mas a gente não precisa ainda A gente está com vida completa Tem aqui Nos stats Nível 1 A gente está com Olha só A gente está com 22 de ouro E eu não sei Onde é que gasta esse ouro Se para depois A gente vai descobrir Aqui no celular Tem só esses aí Beleza? Então está tudo salvo Espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo